Direto ao ponto A democracia do Brasil é plena, a democracia do Brasil voltou na realidade, muito pelo contrário, nós passamos a ter um momento que a democracia do Brasil não existe, não existe democracia quando os poderes não são harmônicos, não existe democracia quando os poderes não são independentes, não existe democracia quando um presidente diz que não vai cumprir uma ordem judicial, não existe democracia quando os atos são duros, Os atos são contra a população, democracia, que eu entendo, é aquilo que você pode se expressar e cobrar seus direitos, que você pode ir a qualquer local e vir, mas desde que você respeite o direito dos outros, pode até dizer, não, mas os atos foram tranquilos, mas tranquilo em que certo ponto, quando um presidente diz que vai respeitar uma ordem do próprio Supremo, Então nós viramos uma notícia internacional, nós viramos fatos internacionais e entramos para o mundo pela porta de novo da cozinha, nós, o Brasil, só consegue entrar na questão mundial pela porta da cozinha, por trás, infelizmente, infelizmente, nós vivemos um momento crucial do que possa dizer com relação aos poderes brasileiros e vai ter mais problema ainda se realmente o Congresso abrir o que tem que fazer pelo artigo 85 da Constituição, que o presidente infligiu a lei e peça o impeachment do presidente. Então é um momento de comemorar nada, é um momento extremamente triste no dia da independência do Brasil, 7 de setembro. Jários Má Pereira, Direto ao Ponto, TVD.